Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje você vai aprender mais sobre contorno, principalmente contorno cremoso. Como fazer? Por que você deve fazer? Bem, por que fazer? A base, ela uniformiza a pele, ela deixa a pele de uma cor chapada e o contorno vem para dar profundidade, para realmente ali de fato contornar o seu rosto, porque o seu rosto não é chapado, o seu rosto tem luz, tem sombra, tem profundidade, tem partes mais altas e o contorno vem para fazer isso. Ele pode afinar ou não, tá bom? Não é sempre que o contorno vai afinar, muitas vezes ele só vai contornar ali realmente o que você tem. O contorno faz o efeito de luz e sombra. Então no contorno cremoso você vai precisar ou de corretivos, mais claro que a sua pele e mais escuro, ou bases, mais clara que a sua pele e mais escura. No contorno em pó você vai precisar de bronzer, iluminador, o próprio pó também. Eu acho que todo mundo deve fazer contorno, porque uma pele contornada é muito mais bonita do que uma pele chapada. A pessoa que passa a base, passa o pó compacto ali, no máximo um blushzinho e já tá pronta. Não, nosso rosto tem profundidade e a gente tem que fazer isso. Ele pode ser nosso aliado também para afinar o nosso rosto, eu no meu caso não gosto de afinar a mandíbula, eu contorno ela para o meu rosto ficar mais anguloso, dá aquela impressão de harmonização facial. Então se você quiser ver na prática como eu faço, é só continuar assistindo o vídeo. Não se esqueça se inscrever no canal e dá o seu like, hein? Bem, então como nós vamos fazer? Primeiro você vai analisar o seu rosto. Prende ele assim para trás, analisa, vê o que você quer afinar, o que você quer só contornar, você vai respeitar ali o contorno e a partir dessa análise que a gente vai trabalhar. O primeiro passo é aplicar a base, eu tô usando a da Pausa para Feminicis. Na verdade o primeiro passo é hidratar a pele, tá bom? Pele que você não usou hidratante e vai passar base, corretivo, ela craquela, porque a base ela tem vários componentes, só que basicamente ela é feita de água e pigmentos, né? Basicamente, claro que tem muito mais coisa que isso. Então se sua pele não tá hidratada, ela vai sugar a água da base, vai ficar apenas o pigmento e aí vai dar aquela craquelada, marcar as linhas de expressão, por isso que é muito importante passar o hidratante antes, tá bom? Qualquer hidratante, desde que seja facial. É bom sempre passar um pouquinho aqui em pescoço. Agora nós vamos começar a contornar. Como eu disse, pode ser bases, clara e mais escura, ou corretivos. Eu gosto de fazer com corretivos. Se o seu corretivo, se sua base não for tão seca, você pode aplicar, fazer todo o contorno e só depois vir esfumando. Agora, se a sua base ou o seu corretivo for mate, secar muito rápido, você já vai fazer e já vai esfumando, tá bom? Eu vou usar hoje o corretivo da Maquie. São corretivos excelentes, só que precisa diluir. Tô usando o diluidorzinho aqui. Esse é da Louis Ansi, é uma réplica daquele da Inglot. Essa cor que eu vou usar é a Snow, é a mais clara, porque é difícil eu achar um corretivo que seja mais claro que a minha pele. Primeiro você vai começar com os tons claros, tá bom? Gente, eu gravei esse vídeo logo que eu acordei, então eu tava bem desnorteada e agora aqui na edição eu vi que eu não falei sobre a diferença entre o corretivo claro e o escuro. Tudo que você quiser trazer para frente, você vai usar o corretivo claro e pra trazer para trás o corretivo escuro, tá bom? O corretivo escuro, ele traz essa sensação de profundidade e o corretivo mais claro vai trazer para frente, a gente vai ressaltar e enaltecer. Onde eu uso os tons claros na minha pele? Sempre aqui na olheira e eu chego até perto do nariz, tá vendo? Ó, eu faço um triângulo. Para que não fique só a olheira mais clara. Toda essa região tem que ficar mais clara para eu trazer ela para o centro. Então, por isso que as pessoas fazem o triângulo que você vê lá no Instagram, não sabe para que funciona. Depois eu vou fazer um vídeo explicando certinho como afinar o nariz, tá bom? Mas basicamente você tem que fazer bem fininho. Se você fizer para cá, você vai estar aumentando o seu nariz e não afinando. A linha entra a afinar e engrossar o nariz é bem tênue, então a gente tem que ter cuidado. Na pontinha do queixo, toda essa região do queixo, na verdade, aqui na testa, acima da minha sobrancelha. Também gosto de aplicar aqui só o sujinho do pincel, para na hora de esfumar com mais escuro ficar mais fácil de fazer a transição. E agora eu vou vir com a mais escura. Eu vou estar usando a cor Cacau, também da Maquie. Esses da Maquie, ele tem cobertura alta, então não precisa fazer com ele. Eu faço realmente porque eu gosto. Eu uso ele na maquiagem profissional, eu uso ele nas minhas clientes, porque ele cobre bem. Então é isso. Sempre aplique o tom mais claro. Para você não precisar usar dois pincéis, né? Você vai estar usando o som, se você começar com a cor mais escura, vai manchar a parte clara. Então, diluo aqui. E agora eu venho aplicar na testa. Se você tiver a testa grande, desce um pouquinho a mais aqui, tá bom? Para dar essa impressão de testa menor. O narizinho, ó. Vou vir bem rente. Agora, aqui é a parte que eu mais gosto. Se você vier com a linha na diagonal aqui, você vai estar afinando em direção à boca, tá bom? Eu não gosto de afinar o meu rosto, porque o meu rosto já é fino. Eu gosto de dar mais contorno para ele. Então eu não vou fazer a linha na diagonal, eu vou fazer a linha mais reta. Olha só. Sempre, gente, de dois a três dedinhos aqui antes da boca, tá bom? Vem aplicando sempre em direção aqui do final da sua costeleta, tá bom? Eu gosto de fazer um triângulo assim. Vocês viram que ela não veio aqui, ó, para afinar. Ela veio mais deitada para realmente dar profundidade aqui para essa região. Aí você se olha de frente, pega um espelhinho assim para olhar. Ó, quero dessa forma, tá vendo? Que criou um ângulo aqui bem legal. Agora eu olho e vou fazer no mesmo lugar aqui do outro lado, para que fique simétrico. Olha que legal esse truque. Você desce e olha de frente, tá vendo que ele cria um ângulo? Essa parte aqui fica maior. Você vai estudar o seu rosto e vai analisar o que fazer. Bem, contornos aplicados aonde eu quero. Agora eu vou esfumar. Começamos a aplicar pelo tom claro, vamos começar a esfumar pelo tom claro também. Você pode usar ou uma esponjinha ou um pincel. Eu gosto de esfumar o tom claro com a esponjinha. Começo, olha, esfumando. Olho para cima. Eu sempre trago o excesso aqui para cima do olho, tá bom? Do outro lado. Minha pele vai ficar bem pesadona porque eu estou usando corretivo de cobertura alta. Dando batidinhas, tá bom? Não arrasta para não estragar a base. Dou batidinhas aqui na divisão para já ir mesclando, tá vendo? Eu desci muito o escuro. Eu não preciso descer tanto assim, tá bom? Porque aí eu testo, não é muito grande. Esfumar aqui. Puta aqui, como eu usei só o excesso, eu nem passo a esponjinha. Eu já venho com o pincel de base. Aqui no meio, na pontinha do nariz. E aí eu já começo a esfumar aqui o tom mais escuro também. Ó. Já vou mesclando. Com o pincel, vou começar a mesclar aqui na testa. Ó. De dentro para fora. Você pode fazer de dentro para fora ou de fora para dentro. Trazendo o escuro para o claro. Eu prefiro levar o claro para o escuro. Tá bom? Ó. Aqui eu começo de cima para baixo. Vou dar primeiro uma mesclada aqui, ó. Nessa parte. Vou trazer o claro para ele e depois vou levar o escuro para ele. Ó. E agora você vai olhando, ó. Coloca o cabelo, coloca o contorno do seu rosto. Vai olhando o que precisa melhorar. Se analise. Esse é um processo de autoanálise bem legal. Larissa, exagerei demais em uma parte. Ficou muito branco. Você pode selar com o pó um pouquinho mais escuro com a sua pele. Ou vir com o pincel sujo do marronzinho e ir aplicando aqui. Para dar uma sutileza nessa transição do claro e do escuro. Agora é a hora de selar. Tá bom? Você pode usar tanto um pó solto quanto um compacto. Vou usar esse compacto aqui da Tracta que está todo quebrado. Porque eu achei que eu fiquei um pouco mais clara. Ajeita o corretivo aqui na linha de expressão para não ficar acumulado. E sela. Tá bom? Sela assim, ó. Aplicando o pó mesmo. Principalmente você que tem pele oleosa, ó. Deposita o pó. E não só aplica assim arrastando. Eu aplico arrastando aqui nessa área que eu não tenho tanta oleosidade. E depois eu venho dando uma suavizada em toda a pele. Pele contornada. O que que falta aqui? Blush. Esqueci de pegar o pincel de blush. Vou aplicar com o de pó mesmo. Ó. Vou ver que esse blush aqui da NYX é a cor pincel. Aplico bem aqui, ó. No topo da minha maçã. Deitada. Seguindo o mesmo exemplo. Se você quiser afinar, aplique assim. Sempre seguindo esse conceito. Ó. Vou aplicar em tudo. E é isso. Agora, pra eu ficar menos fantasma assim, eu vou fazer um olho aqui rapidinho. Prontinho. Já tirou aquela cara de morta. Ó. Fiz um olhinho bem básico. Com esfumadinho. Nem coloquei cílios coxí. Só rímel. Batonzinho leve. Pra o foco ser realmente a pele. Olha só que diferença, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha ficado claro, fácil de entender. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.